TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Olá, quinta-feira, 28 de maio já? 27, 26 de maio. Estou mais perdido que azeitona e a... Pois é. Enfim, estamos ao vivo na sua TVC HD canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. E é claro, nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Obrigado sempre pela sua companhia, por você ter aberto a porta da sua casa ligada, o controle remoto da sua televisão. Obrigado por você que está dirigindo, sintonizado no rádio, também na Cultura FM. E você que está trabalhando, onde quer que esteja, mas está ali no celular ou está no computador, acompanhando o TVC agora. E vamos aos destaques do programa de hoje. O Hospital Auxiliadora completa 103 anos e é homenageado na Sessão Solene, na Câmara Municipal. Lembra do poste que foi incendiado lá na Lapa? Pois é, depois que a nossa equipe de reportagem foi até o local mostrar esse problema, enfim, ele foi trocado. E o show florestal tem movimentado o setor da hotelaria aqui em Três Lagoas. E é claro que o TVC agora tem a participação dela, Mari Verdan. Olá Israel, bom dia, bom dia para toda a nossa audiência. Olha, quinta-feira Israel já está querendo terminar aí com o mês de maio, né gente? Mas hoje é 26 de maio, Israel, 26 de maio. E é quinta-feira dia de TBT. Então, eu e o Israel queremos a sua participação. E olha só, no TVC agora você fica bem informado e nós temos ofertas e oportunidades. E você também vai conferir nesta quinta-feira, desculpa. Foi quem me corrigiu ao ouvir, mulheres sendo mulheres. E no TVC agora, nesta quinta-feira, você vai saber também. Olá Israel, daqui a pouco iremos falar de uma tentativa de latrocínio. Ladrão que esfaqueou a vítima por não ter nada a roubar. Daqui a pouco, todos os detalhes. Prefeitura presta conta do primeiro quadrimestre deste ano e apresenta a lei de diretrizes orçamentárias para os próximos anos. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. E a Comissão Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Lagoas vai realizar nesta quinta-feira um workshop para conhecimento aos jovens advogados sobre audiência de conciliação. É já já no TVC. Fala Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Daqui a pouco, uma reportagem direta do Posto Paraty, que aqui e o Posto Nikkei foram reconhecidos como os melhores combustíveis do país, viu? Já já no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. Muito bom dia e obrigado sempre por abrir aí a sua porta e acompanhar o TVC agora. Eu sou o Israel Espíndola. E eu sou a Mari Verdam. Pois é, dona Mari Verdam. Foi me corrigir aí, acabou se atrapalhando. Meus amigos, eu falo, depois que a Bendita veio pra cá, pronto, ela quer mandar em tudo. Pronto, porque foi ele que me ensinou. Mari, hoje o programa está especial. Muito, demais. Tenho 120 mil alegrias pra te contar. Já começa então. Não, calma, calma, calma. O que você faria com 120 mil? Olha, hoje, agora? Paga o que me deve. Aquela jaqueta lá que você comprou. Não, você me deu. Então tá bom. E você de casa, o que faria com 120 mil reais? Vai pensando. Bom, a boa notícia é essa. 120 mil reais. 120 mil. É positivo ou é negativo? Positivo. Ah tá, não, porque você fala 120 mil reais. Você quer saber da ruim? Quero. Que 120 mil vai ser meu. Isso é ruim pra você? Passa pra mim então. Pra vocês aí de casa. Gente, acompanha o TVC agora, que além de muita informação, a gente tem ofertas, oportunidades e a gente vai conhecer também o Três Lagoense, que foi premiado no MSCAP em região. Ele tá aqui nos estúdios e o vendedor também tá aqui. A mãe tá aqui e olha só, ganhou 10 mil, mas a esposa dele também tá aqui. Isso quer dizer que? Dinheiro não vai ficar com ele. Exatamente. Óbvio. TVC agora tá mais que especial. Mas antes, nesta semana, nós mostramos um poste, gente, de iluminação pública. Tá ele aí no seu visor. Olha só o que fizeram lá na Lapa. Tacaram fogo no poste de eucalipto e aí os moradores ligaram, né, pra companhia elétrica pedindo a substituição. Na verdade, eu fui lá nesse local e o poste já estava praticamente bâmbulo. A fiação elétrica que estava aí sustentando este poste. Bom, a companhia elétrica informou os moradores que só ia trocar quando caísse. Vê se pode. A nossa equipe de reportagem esteve no local, fizemos a reportagem, mostramos aí essas imagens pra você, ligamos pra companhia elétrica e aí na manhã de quarta-feira eles trocaram o poste, olha lá, tá lá o novo poste de concreto e hoje pela manhã aí o pessoal da técnica estava fazendo alguns ajustes, né, da fiação ali pro pessoal. Então, problema resolvido. Olha aí, o poste novinho, novinho. Agora eu quero ver se vocês vão tacar fogo aí no poste de concreto. Esse pessoal que é desocupado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Mudando de assunto, os postos Paraty e Nikkei foram destaque no prêmio Petrobras Desafio 2022 como locais que mais desenvolveram durante o ano de 2021. A repórter Tati Simon conversou com o proprietário dos dois estabelecimentos, o Leandro Marani, e traz uma reportagem sobre essa conquista. No currículo, são mais de 20 anos trabalhando no segmento de venda de combustíveis em Três Lagoas. O proprietário dos postos BR Paraty e Nikkei, o Três Lagoense Leandro Marani, conquistou a maior premiação de nível nacional com o prêmio Petrobras Desafio 2022. Emocionado, ele descreve como foi. Uma satisfação muito grande. Satisfação, um prêmio que vale a pena, né? A participação nossa do posto Paraty e do posto Nikkei. Uma satisfação muito grande, muito enorme, né? De contar com a nossa equipe, nos dias tão difíceis, complicados como a gente vivenciando. Acreditando em nossa equipe, acreditando na família, no trabalho que a gente faz, né, local, vendendo qualidade, vendendo combustível Petrobras. Essa é a nossa maior satisfação e orgulho. A homenagem foi entregue na cidade Touros, no Rio Grande do Norte, no último dia 20. 245 postos de combustíveis de todo o país foram premiados. Oito deles estão instalados em Mato Grosso do Sul. Mas somente os postos Nikkei e Paraty trouxeram o troféu para Três Lagoas. A gente só deve agradecer a Deus em primeiro instante, né? E depois acreditar, acreditar e jamais desistir. Desistir não é opção. A gente corre atrás, uma época muito difícil. A gente não pode perder as esperanças, a fé e a coragem, né? E a persistência, a constância de estar fazendo aquilo que gosta. Isso é muito importante, eu fiquei muito feliz, né? Apoio de todos os meus colaboradores e familiares também. Prêmio Petrobras Desafio 2022 é a materialização de todo o reconhecimento, comprometimento e qualidade dos combustíveis que são comercializados nos postos Paraty e Nikkei. Premiação nacional, em nível nacional, né? Aqui em Mato Grosso do Sul teve oito postos, né? Oito postos premiados. Nós fomos lá em Touro receber essa premiação. Com muito orgulho e honrado de fazer, de participar e de honrar e de estar, sim, vencendo mais esse desafio, né? Desafio 2021 foi muito gratificante. O empresário atribui o sucesso e o reconhecimento a Deus, a família e a equipe de colaboradores. São 26 empregos gerados diretamente nos dois estabelecimentos. Tanta responsabilidade assim, Leandro confessa, ser empresário nos dias de hoje é um tremendo desafio. É muito difícil hoje, a gente vai estar partindo para um produto, vendendo, comercializando um produto de primeira necessidade, assim como é combustível. Nos aumentos, aumentos em cima de aumentos, onera toda a população, onera aos nossos clientes. O funcionamento, né? Então é muito difícil. Porém, infelizmente, a gente tem que estar repassando essa condição e se adequando. Os postos de combustíveis Paraty e Nikkei foram destaques no prêmio Petrobras Desafio 2022 como locais que mais se desenvolveram diante das metas estabelecidas pela empresa durante o ano de 2021, em plena pandemia da Covid-19. Importante, né? Porque o combustível já não é barato e ainda comprar o tal do batizado, ou seja, vai prejudicar ainda mais vocês. Então, pelo menos agora você sabe onde comprar e adquirir o seu combustível de qualidade. Parabéns aí ao posto BR e posto Nikkei pela conquista. Agora tem uma outra dica de oportunidade em fazer bom negócio. Ó, tá aqui ó, Renault Guará. O Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo, só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Avenida Ranufo Marques, número 607, Guará Renault. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, 507. Falei 607, mas é 507. Olha só, a Leisiane Lima está aqui comigo. Marcos Uchoa, Amá Almeida, Rafaela Fernandes, Armando Racões, Vilão Santos, Vladimir Germano, Olair Alves, Edileuza Ribeiro, Rosana Ferreira, Maria Aparecida, Ivânia Silva. Obrigado a vocês que estão acompanhando o TVC agora pelo Facebook do JP News. Daqui a pouco vou dar um zapeado ali no Facebook da cultura. Manda seu abraço, manda sua mensagem. Quer mandar um alô, quer mandar beijo, quer mandar abraço? Fique à vontade. Ah, e daqui a pouco tem a nossa pose aqui pro WhatsApp. E ó, ganhador de 10 mil reais do MSCAP de Três Lagoas já está aqui, hein? Sai daí não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas 1.500 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas 2.580 reais. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC agora desta quinta-feira. Imagens da Avenida Antônio Trajano. 27 graus. Ai, gente, que gostoso essa temperatura, hein? Aquele frio brabo foi embora, graças a Deus. Mas, como diria, né? O tal povo tem um dia de paz. Tem uma nova frente fria já se deslocando no sul do país. E vai chegar no Mato Grosso do Sul a partir da próxima semana. Então, meu amigo, se você faz parte do meu time que não gosta do frio, se prepara porque vamos ter que enfrentar aí de novo baixas temperaturas. E é bom você já aproveitar aí pra lavar o casaco, o edredom, a coberta, pra depois não sair na rua aí cheirando o guarda-roupa. É, quem avisa, amigo, é. Bom, já que eu estou falando de tempo e temperatura, vamos saber a previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a Costa Leste. Nesta quinta-feira, o céu permanece claro devido à atuação de uma massa de ar seco. Também é prevista a formação de algumas nuvens baixas no centro do estado. Porém, são nuvens não associadas à chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Tá certo, então aí, previsão do tempo pra hoje. Final de semana ainda teremos temperaturas em elevação. Então, agora o alerta mesmo é para a baixa umidade relativa do ar, principalmente nesse horário. Então, fica aí os cuidados intensivos com as crianças e também com os idosos. E é claro, você também deve ingerir bastante água, suco, fique à vontade. Porque agora vamos para as ruas de Três Lagoas. Na verdade, vamos para o Gás Avenida. Lá está ele! Seja bem-vindo, Totó. Quanto tempo? Ok, Israel. Estamos aqui direto do Gás Avenida. E o importante, ó. A gente volta e meia. Você, inclusive, fez várias matérias sobre golpes que têm sido praticados aí, aqui em Três Lagoas. E um dos golpes é justamente em relação ao gás que pode chegar aí na sua casa, você que está acompanhando o TVC agora, é com uma quantidade no multijão menor do que aquela que você está esperando. De repente, o gás acaba antes do tempo. Para você fugir disso, fugir desse tipo de golpe, o Gás Avenida aqui é qualificado. Exatamente. Você vem para cá, você tem uma revenda autorizada com gás de qualidade. São, inclusive, entregadores que estão uniformizados, identificados. Você compra realmente e recebe aquilo que está comprando. É o Gás Avenida, que é o ultragás, significado de confiança. Você pode pedir o seu gás, o Gás Avenida, e a entrega é rápida. Quem está aqui do meu lado aqui é a Vanessa, do Gás Avenida, confirmando justamente isso que eu estou falando, né? Isso mesmo, Totó. Nós garantimos nossos clientes sempre um ótimo atendimento, produtos de qualidade, entrega rápida, preço justo. Precisando de gás, é só vir para o Gás Avenida. E rola mesmo essa coisa de golpe na praça, né? Sim, é sempre importante procurar qualidade. É o que a gente faz questão de apresentar para os nossos clientes, serviço de qualidade. É gás com grife, né? Sim. Grife e o ultragás. Fica aqui na Ranufo, né? Isso, Ranufo Marques Leal 3067. Se você não vier buscar aqui, faz a entrega também, né? Faz a entrega também. O telefone é 3521-0331, WhatsApp 99655-1515. É só fazer o pedido pelo WhatsApp que você já faz a entrega? Exatamente. Só fazer o pedido, a gente já manda o gás. Então vamos repetir esse WhatsApp, né? Vamos sim. 99655-1515. Maravilha. E não é só gás, viu? É água também, né? Tem água também, galão de 20 litros, fardo de 500 com gás, sem gás. Ô, legal, hein? Já faz o pedido da sua água, já faz o pedido do seu gás também. É Gás Avenida, ligou, pediu, tá aí. Vamos repetir esse WhatsApp? Vamos sim. É 99655-1515. Valeu, Vanessa. Obrigada. Obrigada, meu senhor. Ô, valeu aí. Ó, é ultragás, é o Gás Avenida, gás de qualidade pra você aí. Ó. Tá certo, Totó. Muito obrigado pela sua participação. Abraço pra Vanessa. Gás Avenida, lá na Ranufo Marques. Eu falei pra vocês que hoje o programa tá muito especial, hein? Em informação, já demos dicas de qualidade de combustível. Olha outra oportunidade também pra outro combustível essencial nos dias de hoje, hein? É, rapaz. O tal do botijão de gás só acaba quando precisa. Já parou pra perceber? É na hora que você tá lá, ó. Faz cozinhando o feijão, pum, acabou o gás. Mas não fica na mão, não. Manda o WhatsApp lá pro Gás Avenida. Rapidinho eles vão entregar aí na sua residência. Pessoal, o Hospital Auxiliadora foi homenageado na Câmara Municipal em Sessão Solene pelos 103 anos de serviços prestados aqui pra Três Lagoas e, claro, pra toda a região. E eu estive lá na Câmara acompanhando essa sessão. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou Sessão Solene na noite de quarta-feira para prestar sua homenagem ao Hospital Auxiliadora, que completa 103 anos. São 103 anos prestando atendimento hospitalar ao povo de Três Lagoas e região. A irmã Dilma lembra da história deste hospital, que foi construído com recursos levantados pela própria comunidade e administrado pelas irmãs que seguem o carisma de São João Bosco e Santa Maria Mazzarello. Ah, nós já tivemos 25 irmãs trabalhando, né, em todas as áreas. Antes eram só irmãs, não existia leigo, né. Hoje nós temos leigos, não temos irmãs. Nós estamos mais na gestão, né, e a irmã Yara na pastoral. Que é assim, nós não podemos perder. Mesmo assim, não perdeu a essência, o carisma de Maria Auxiliadora, que é ajudar os mais necessitados? De jeito nenhum. E assim a gente consegue hoje, né, com esse número enorme de funcionários, passar essa nossa filosofia de vida, nosso carisma, o nosso amor, né, aos mais necessitados. A irmã Dilma ainda lembra dos tempos em que se chegava em Três Lagoas de Trem e como o hospital evoluiu sem perder o carisma de Maria Auxiliadora. Quando eu era formando ainda e vinha para fazer exames aqui no hospital Nossa Sala Auxiliadora, vinhamos de trem, de Campo Grande. Então a gente vê agora, assim, o quanto que o hospital evoluiu. Não só na parte estrutural, mas na gestão. Então hoje a gente se sente muito feliz de ver que o hospital tem uma gestão. Ela é reconhecida em todo o Mato Grosso do Sul, né, porque atende várias pessoas. O carisma é o mesmo, a gente procura atender os mais necessitados. Essa é a nossa finalidade, é o nosso carisma. Então, assim, é uma alegria muito grande ver a evolução do hospital Nossa Sala Auxiliadora. E os 800 funcionários que lá existem, todos estão na mesma dinâmica de fazer o hospital crescer. Não do hospital voltar, mas crescer cada dia mais. E nesses 103 anos, prestando atendimento não só para a população de Três Lagoas, mas de outras cidades da região, a história do hospital se confunde com a própria história de Três Lagoas. Para o vereador Antônio Empic, o Tonhão, esta sessão é o reconhecimento da qualidade na prestação de serviço à saúde dos Três Lagoenses nesses 103 anos. Uma noite memorável, a Câmara, por meio dos seus vereadores aqui, fazendo um justo reconhecimento, a bela história que o hospital Auxiliadora tem aqui em Três Lagoas, que se confunde também com a história da cidade. São 103 anos de história, relevantes serviços prestados na área da saúde, e como você bem disse, não apenas em Três Lagoas, mas nas outras municípios também, que compõem a região Costa Leste do Mato Grosso do Sul, a antiga região do Bolsão. Então, milhares de pessoas são atendidas. É importante mencionar todos os avanços que nós tivemos técnicos, os avanços que nós tivemos de estruturação, de atendimento, de qualificação. Hoje são mais de 700 colaboradores trabalhando ali. É uma história, uma família. E a Câmara tem também esse dever, poder de homenagear e reconhecer todo esse trabalho prestado. Vamos continuar investindo na saúde, saúde é o primordial. A gente sabe que nós enfrentamos alguns problemas, mas a gente vai avançar e vamos superar todas essas dificuldades. Outro homenageado da noite foi Marco Antônio Caldeirão de Moura, diretor executivo do hospital. Atualmente, o hospital Auxiliadora é referência na Costa Leste. E nesta longa história, o hospital se modernizou, sem perder o carisma de atender os mais necessitados. Atualmente, 60% do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. Bom, o hospital Auxiliadora está se consolidando como uma instituição de saúde autossustentável, buscando sempre as melhores tecnologias e profissionais de mercado para poder atender a população. O hospital Auxiliadora hoje está indo para uma alta complexidade. Já tem serviço de alta complexidade. Nós estamos aí há poucos dias da inauguração da nossa Anel Natal. Nós estamos com um tomógrafo novo, que é o único tomógrafo da região. E somos um hospital ONA, que é uma acreditação hoje nacional, importante para as entidades de saúde. E essa acreditação é o único hospital acreditado no Mato Grosso do Sul hoje, filantrópico, que atende 80% dos pacientes SUS. Com isso, porque nós temos tabelas muito atualizadas há muito tempo. O maior desafio do gestor hoje, que está no Mário de Saúde, é esse equilíbrio econômico e financeiro para dar seguimento. Nossas contas, graças a Deus, estão em dia. Nós vamos mostrar agora a evolução dos últimos cinco anos do Hospital Auxiliadora e também o crescimento da mão de obra de prestação de serviços do Hospital Auxiliadora. Nós saímos de 2017 com 600 funcionários para 850 funcionários. Saímos de 130 médicos para 200 médicos. Então, serviços que trouxemos para a cidade, que possibilitaram a esses pacientes não se deslocarem para os grandes centros como Campo Grande. Que é isso que a gente está fazendo. Mesmo diante de toda dificuldade que o Hospital Filantrópico enfrenta no Brasil, o Hospital Auxiliadora, nesses 103 anos, foi certificado com o selo ONA, Organização Nacional de Acreditação, que reflete na transparência e na qualidade. Sem dúvida, para hoje se obter o selo da ONA, os hospitais têm que estar muito equipados, realmente credenciados, com médicos altamente capacitados, com o corpo clínico gabaritado. Precisa ter os melhores medicamentos, os melhores equipamentos. E o Hospital Auxiliadora vem sempre correndo atrás e se acreditando nesse certificado. Isso é muito importante a população saber. E sabemos que aqui em Três Lagoas temos um hospital com essa certificação. Realmente merece essa homenagem ao Hospital Auxiliadora por esses 103 anos de serviços bem prestados para a nossa comunidade. E hoje pela manhã, a banda marcial Cristo Redentor se apresentou em frente do hospital para homenagear. Vamos ouvir um pouco desse trecho aí, que legal. E que coisa boa, né gente? Banda marcial, você assistir no ao vivo é realmente encantador. E parabéns ao Hospital Auxiliadora por estes 103 anos. Já que eu estou falando de Hospital Auxiliadora, você sabe, né? Que no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. 24 horas, hein? Todos os dias no Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Na verdade, agora completando 103. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ó, a OB Três Lagoas realiza hoje um workshop sobre audiência de conciliação. O Rodrigo Lucas tem mais informações. A Comissão Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil de Três Lagoas vai realizar nesta quinta-feira um workshop para passar conhecimento aos jovens advogados sobre audiência de conciliação. Eu converso agora com o Juarez, ele que é advogado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para ter um papo com a gente. Doutor, falar um pouquinho sobre a importância de passar esse conhecimento para esses jovens advogados que estão chegando agora no mercado. Rodrigo, primeiro eu agradeço a atenção, a oportunidade de falar com vocês. A priori, o workshop tem a intenção de auxiliar o jovem advogado nas futuras audiências, tanto de conciliação como de instrução que eles venham a fazer. Por quê? Fizemos uma reunião para decidir o tema do primeiro workshop e foi audiência justamente porque é o tema que deixa o jovem advogado com um pouco mais de receio ou até de medo, porque fica de frente para o juiz, fica de frente de um outro advogado que muitas vezes é mais experiente do que ele e isso traz um pouco de insegurança. Então é por isso que o tema é tão importante e é por isso que é o primeiro tema. Doutor, e como é que funcionam essas conciliações? A conciliação é a primeira audiência de um processo cível e ela funciona da maneira que ambas as partes que levaram um problema para o judiciário possam, de forma amigável, resolver aquele problema, de que maneira? Fazendo um acordo. Então ambas as partes vão abrir um pouco mão ou do direito ou daquilo que entendem como seu direito para chegarem no meio termo, no mínimo múltiplo comum, justamente para atender a todos da melhor forma possível. Quem será contemplado com essas conciliações? Primeiro o judiciário, porque a partir do momento que tem um acordo e esse acordo é homologado por sentença e cumprido, é um processo a menos no judiciário. E as partes também são contempladas justamente porque o problema é sanado. E nós advogados, por um lado também, porque a gente acaba tendo um trabalho bem feito, cumprido no melhor tempo. Como é que esses advogados vão ter acesso a esse workshop? O workshop é fornecido pela Ordem dos Advogados do Brasil de maneira gratuita. Só se direcionarem no horário previsto, na data prevista e no local também previsto, que é na sede da OAB, às 16h40, amanhã, dia 26 de maio, que eles terão acesso. É só se acomodarem no melhor assento e terão acesso ao workshop. E lá, eles vão poder acompanhar de perto e vivenciar isso na prática, né? Exatamente. A gente tentou deixar da melhor maneira possível, para que não precisasse fazer nenhum tipo de inscrição, para que não precisasse pagar. Então, a gente deixou com melhor acesso para o advogado, principalmente para o jovem advogado. Tá certo, aí a oportunidade, então, para você, jovem advogado. Mari Verdam. Israel Espíndola. Bombando. Bombando, chegando fotos. Mas antes, eu queria... Antes da gente mostrar as fotos que estão chegando aqui, primeiro eu quero fazer a nossa pose para o pessoal que está nos assistindo, mandar no próximo bloco também. Morra de inveja o que eu vou te contar agora. Não é só a senhora que é reconhecida nas ruas de Três Lagoas. Eu também. Me conta. Estava a caminho da Câmara Municipal, quando eu vi um carro acelerado, gritando, para, 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 para. Foi na hora, parei. Desci já na ostentação. Ó, selfie. Adivinha o que que era? No mínimo, a polícia. Oficial de justiça, menina. Falei para você pagar a fatura do cartão, cara. Nossa, toda vez. Vamos lá, Mari. Essas piadinhas têm que melhorar, tá? Está muito sem graça. Não, é realidade, não é piada. Prepare o seu celular, coloque no modo selfie, na câmera frontal, porque no três, no dois... Não, faz a pose. Estou contando, eu estou contando com você. Faz a pose, porque você vai pedir para ele... Deixa eu ver a foto antes de postar. Eu tenho certeza. Mulher não. Prepara a pose. Tá, deixa eu olhar aqui no nosso retorno. Deixa eu ver o seu retorno. Aí, pronto. Ó, Mari. Essa é a Mari, hein? No três, no dois, no um, valendo. Aê! Pronto. Show de bola, hein? Estou aguardando. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia de TBT. Você já postou seu TBT hoje? Não, tirei foto com ela ainda. Calma. Gente, Israel sempre com essa desculpa. Ele nunca traz... A gente podia trazer um TBT, né? Vamos. Vamos. Então vamos. Prepara o seu aí, no próximo bloco. Beleza, então. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos Leandro, para a Gisela Silveira Marques, para o Ribamar Leite e também para o Davi Rodrigues Oliveira, que está acompanhando o TVC agora no Facebook da Cultura. Ah, tá. E na Cultura FM também, por que não, né? É, faz uma selfie aí do seu rádio aí, vamos ver. Exatamente. Gente, dia de TBT, dia de relembrar o passado. Se você tem uma foto aí, foi em algum evento, casamento, família, amigos, manda aqui para a gente no 992344539. Eu estou aguardando sua participação, hein? Ó, e no próximo bloco vou te dar 120 mil oportunidades para você ficar com um sorrisão assim, ó. Igual o do Bruno, então não sai daí, não. DTC Agora Fecha Mês Todimo Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo Piso 56x56, retificado R$ 32,90 Tinta Subnil Piso R$ 289,90 Parafusadeira Furadeira Vonder R$ 379,90 Bacia Decaíse com caixa R$ 379,90 Não perca Últimos dias Fecha Mês Todimo Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira, apenas R$ 39,99. Conjunto, três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. ETC Agora. De volta com o TVC agora desta quinta-feira. E agora eu quero falar para você disso aqui, ó. MS Cap. Deixa eu fechar aqui no Ricardinho aqui, ó. MS Cap Região é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. Neste final de semana 120 mil reais. Volta para cá, diretor. Pode voltar para cá, porque eu falei para vocês que eu tinha 120 mil dicas, né, para você ficar feliz. Agora, a parte triste dessa história toda, porque esse 120 mil vai vir para mim. Porque, meu amigo, ó, conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois eu vou pegar mais uma com a Bianca para fechar dez. Ah, Israel, você está ostentando só porque você... Não, filho. Cinco reais. Cinco reais. Você ainda pode ganhar 120 mil reais. Detalhe, tem três prêmios. Tá bom, eu vou ser bonzinho. Ó, tem um prêmio de cinco mil. O primeiro prêmio é de cinco mil. O segundo também é de cinco mil. E o terceiro de cinco mil. Então, a gente vai dividir esses prêmios aí, tá? Tá, Mari Verdão, você vai ganhar também. E sem falar, na rodada da sorte, que você pode ganhar mil reais. Olha, cara. Então, presta bem atenção. Sabe aquele vintão que você está guardando ali para gastar com besteira? Para tomar aquele guaraná lá do mal? Não gasta, filho. Vai num ponto de venda aqui em Três Lagoas e compra o seu MSCAP. Lembrando que a renda é revertida para o tratamento das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. essa semana, por apenas cinco cão, meu irmão. Cinco cão. O prêmio hoje, deste final de semana, é de cento e vinte mil reais no quarto prêmio. E mais três prêmios, como eu já falei, de cinco mil reais cada. O MSCAP é regional, por isso, muito mais fácil de ganhar. Gente, cinco mil reais, hein? Concorre a dupla chance, inclusive no sorteio do último domingo. duas pessoas de Três Lagoas foram, aí ganharam. A Lazy dos Santos, de Brasilândia, ganhou mil reais no giro da sorte. E ele... Ah, moleque, está aqui comigo. Vem comigo, vem aqui. Está aqui ele aqui. Grande Bruno, 100%, ganhou 10 mil reais. E aí, Bruno, qual foi a emoção de ganhar 10 mil reais? Num domingo, assim, num tapa. Estava nem acreditando, eu estava trabalhando, né? Aí minha irmã tinha ligado para mim, aí foi só a emoção, minha mãe estava junto comigo ali também. Você é morador de onde? Do São Carlos ali. E aí, já tinha ganho já algum prêmio? Não, mas toda semana eu estou... Toda semana está comprando? Toda semana estou comprando para tentar conseguir. Eu ia perguntar para você o que você ia fazer com esse dinheiro, mas a patroa está ali atrás, sorridente, assim, falou, que delícia. Vai para ela mesmo? Ah, tem que ir um pouquinho, né? Esse não vai passar frio. É, está vindo frente frio aí, hein? Bom, agradar bem a patroa, porque se não... Mas olha só, gente, o Bruno está aqui justamente para você, que fala, ah, não acredito, ah, isso aí é balera. Rapaz, isso aqui eu compro, isso aqui eu comprei, para mim, porque realmente Três Lagoas tem dado sorte e ganha. Inclusive, a Fiat Toro veio para cá, prêmios em dinheiro. Já comprou dessa semana? Vou, tem que reservar, deixar para conseguir de novo, né? É, beleza. Parabéns, Bruno. Porque agora, deixa eu conversar com o seu Antônio. Seu Antônio, deixa eu vir para cá. O seu Antônio é o vendedor da sorte. É isso mesmo, seu Antônio? Onde que é a sua banca que vende o MSCAP? Então, eu tenho uma lojinha lá na rua Yamaguchi, 1575. Olha o endereço. No São Carlos. Olha. E eu tenho vendido também, eu trabalho com erva de tereré, garapa e outras coisas mais. E chegou também o MSCAP para ajudar, né? Esse título é muito bom, a gente compra e tem vendido bastante, a gente acredita. Já vamos aproveitar aqui, senhor Antônio, vamos fazer o merchan da loja de tereré, da erva mate com qualidade na Yamaguchi, canquete, lá no bairro São Carlos. Como que é o nome da loja? Tony Ervas. É, Tony Ervas. Ricardinho, passa lá e pega... O nome da sorte. Passa lá, depois pega lá uma de curupi para nós lá, tá bom? Ó, o seu Antônio tem erva e também o MSCAP. Deu sorte? Deu sorte. É o primeiro ganhador lá da sua loja? É o primeiro e tem mais. Põe a mão aqui, então. Põe a mão aqui. Pronto. O segundo sou eu. Seu Antônio, parabéns. A loja é pequente. Brunão, parabéns. Está esperando o quê? Está esperando o quê? para comprar aí o seu MSCAP porque é só do Mato Grosso do Sul. R$120 mil, tem prêmios de R$5 mil, mais o giro ainda de R$1 mil. Ó, domingo, transmissão ao vivo aqui na TVCHD às 9 horas da manhã. E detalhe, estou conversando com a Bianca aqui. Assim que já sai o nome do vencedor, o próprio pessoal lá da MSCAP já liga informando. Opa, senhor Israel Espíndola, sou eu. Acaba de ganhar R$120 mil. Aí, meu amigo, jupiar vai ser pequeno. Calma, está caindo. Calma, a mãe do Brunão ficou nervosa ali. Não vou dividir não, filho. Já ganharam R$10 mil. Ó, domingão, tem sorteio aqui na TVC, então. Então, MSCAP. Tem ponto de venda em qualquer lugar, não tem não, Bianca? Mais de 200 pontos de vendas aqui em Três Lagoas. Já pensou se a gente aqui de Três Lagoas arremata tudo? Bora comprar, então. Boa sorte e até domingo. Sr. Antônio, pode sair por aqui. Muito obrigado, senhor. Brunão, faça bom uso do seu dinheiro. Porque agora vamos até Campo Grande com a repórter Glória Maria, que traz mais informações da rota bioceânica. Glória, bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Está sendo realizada a primeira edição do Fórum Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico, realizado na Assembleia Legislativa pelo próprio Parlamento, em conjunto com o Governo do Estado, o Ministério das Relações Exteriores e a SomaSul. O evento vai até sexta-feira e, por causa da sua realização, a sessão desta quinta foi cancelada e volta a acontecer na próxima terça-feira. Ao todo, 23 dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul deverão ser beneficiados pela rota bioceânica. Diretamente, o corredor rodoviário incluirá oito municípios. São eles Porto Murtinho, Jardim, Caracol, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Cidrolândia e Campo Grande. Já as suas atividades devem interferir em outros 15. Entre eles estão Nova Alvorada, Terenos, Ribas do Rio Pardo, Aquidauana, Bonito, Ponta Porã, Dourados, Maracajú e muitos outros. Os debates terão como temática a importância da rota bioceânica para a advocacia, as vantagens do corredor rodoviário bioceânico e o seu impacto comercial e a produção e infraestrutura na logística. E também o acordo do livre comércio entre Chile e Brasil. É com você, Israel. Obrigado, Glória, direto lá de Campo Grande. Vamos aproveitar que estamos aí nessa conexão, né? Vamos direto agora para Paranaíba, porque lá a Prefeitura está concedendo desconto de 10% no IPTU 2022 para o contribuinte que efetuar o pagamento antecipado do imposto. Sérgio? Olá, Israel. Bom dia. A Prefeitura Municipal de Paranaíba lançou o IPTU 2022 com duas modalidades de pagamento. Em cota única com 10% de desconto até o dia 15 de junho ou em três parcelas no valor integral com pagamentos até o dia 15 de cada mês, sendo junho, julho e agosto. O desconto de 10% é muito vantajoso para os dois lados. O contribuinte economiza e a Prefeitura recebe antecipadamente dinheiro nos cofres para dar continuidade aos serviços. O IPTU é hoje a maior receita própria do município de Paranaíba. Para ter direito ao desconto, a parcela única deve ser paga até o dia 15 de junho nos bancos credenciados, casas lotéricas e correspondentes bancários. Além do mais, o IPTU tem também a isenção do imposto. Nesse caso, quanto à isenção, os contribuintes que lá possuem a isenção comprovada no cadastro fiscal deverão procurar o setor tributário com um documento de identificação para continuar com o direito à isenção. A previsão da Prefeitura de Paranaíba, conforme o portal da transparência, é de que sejam arrecadados mais de 13 milhões de reais com o IPTU. Até o momento, foram arrecadados 2 milhões e 139 mil reais. De Paranaíba, Sérgio Scaloni. Obrigado, Sérgio Scaloni, direto de Paranaíba. Agora a gente volta para Três Lagoas. Mais de 300 pessoas aguardam por cirurgias eletivas, que foram canceladas durante o enfrentamento no período mais crítico da pandemia da Covid-19. Mas a Secretaria de Saúde reforça a necessidade dos pacientes atualizarem o cadastro junto ao SUS. O repórter Flávio Veras conversou com a Secretária de Saúde, Elayne Fulho, que deu outros detalhes. Bom dia. Hoje a gente vai falar com a Secretária de Saúde daqui de Três Lagoas para falar sobre as cirurgias eletivas do Opera MS. Acontece que o pessoal que está aguardando por essas cirurgias precisam atualizar o cadastro. Agora a gente vai falar com a Secretária. Secretária, o que é necessário para o paciente fazer, ainda mais que a fila está grande, porque a gente sabe que teve o problema pandêmico no mundo e no país e as cirurgias atrasaram? Certo. Bom, primeiramente a gente pede que esses pacientes mantenham o cadastro do cartão SUS atualizados. O que está acontecendo hoje em relação às cirurgias do Opera MS? Nós estamos com aproximadamente 300 pessoas aguardando na fila para a cirurgia, onde nós não conseguimos entrar em contato com essas pessoas. Então são 300 pessoas que necessitam fazer cirurgia e a gente não consegue entrar em contato para que elas procurem pelo serviço, para que elas realizem todos os exames pré-operatórios e então realizem suas cirurgias. Certo. E quais cirurgias são? Quais são as que têm mais demanda? A senhora pode citar algumas? Olha, em relação a essas do Opera MS, são principalmente cirurgias, que são cirurgias de hérnia, cirurgias de vesícula e também algumas cirurgias de otorrino. Mas é importante falar que nós temos várias frentes em relação à realização de cirurgias. Por exemplo, nós temos as cirurgias eletivas, que elas acontecem normalmente todos os meses. Nós temos um plus dessas cirurgias eletivas, dobrando esse número. Nós temos as cirurgias do Opera MS, que são essas, onde nós temos uma adesão com o Estado e que esses pacientes são aqueles pacientes que entraram no sistema até outubro de 2021. E nós temos também aquelas cirurgias onde a Prefeitura está fazendo uma aquisição através de licitação. Então, essas cirurgias podem ocorrer tanto no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, como então também em um outro estabelecimento. Então, são várias frentes, certo? Em relação a esses pacientes que nós estamos tentando entrar em contato, são aqueles pacientes do Opera MS, pacientes que entraram na fila até outubro de 2021. Certo. Me fala um pouquinho sobre a importância desse tipo de campanha, né? Ter o Opera MS e algumas outras frentes que a senhora citou, até feita pela Prefeitura. Qual que é a importância para desafogar o sistema? Sim, nós temos uma fila muito grande. Não é fila apenas de cirurgia. Nós temos filas de consulta. Nós temos fila também para alguns exames, procedimentos. Então, nós estamos trabalhando, convocando novos servidores. Nós tivemos um concurso recente, nós estamos convocando novos servidores. Nós estamos fazendo vários mutirões também da rede interna, ou seja, no SEM, Clínica da Mulher, Ambulatório, né? Então, assim, para tentar desafogar todas essas filas. Em junho também vem aí um grande mutirão, inclusive de, assim, várias consultas com vários especialistas. Por quê? Nós entramos em 2022 com uma fila muito maior do que nós tínhamos, né? Em, assim, decorrência toda essa questão pandêmica, de várias agendas fechadas. Então, agora nós precisamos reconstruir toda essa questão de saúde. E é essencial que a gente diminua a fila, até para que a gente consiga avançar ainda mais no fortalecimento da saúde aqui do nosso município. Agora, para reforçar a informação, onde o pessoal consegue fazer esse cadastro, onde eles conseguem entrar para fazer essa atualização? Olha, tem que procurar por uma unidade de saúde. Toda unidade de saúde tem acesso ao cartão SUS, procura por uma unidade, atualiza o cadastro, endereço, telefone principalmente, que através dessa atualização a gente consegue, então, entrar em contato com esse paciente. Nós temos também um número de celular, tá? Que esse paciente pode também ligar ou então enviar mensagem e aí nós iremos responder através desse aplicativo de celular. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, secretária. Pois é, é importante o pessoal que está aí na fila esperando por essas cirurgias eletivas atualizar o seu cadastro e poder marcar essa cirurgia. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito obrigado, Flávio Veras, pela informação. Então, se você precisa passar por essa cirurgia eletiva, já viu aí as dicas da secretária atualizar o seu cadastro. Mari Verdan? Oi, Israel Espíndola. O pessoal está falando, se é TBT, 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 TBT é o dia para você reviver uma quinta-feira no passado. Tradução rápida, tá bom? Exatamente. Temos fotos? Claro, mas é óbvio que temos fotos. Quero começar aqui, você sabe quem é? Deixa eu te apresentar. Deixa eu apresentar para você e para a galera que está em casa. Ontem eu fui na feira florestal, no show florestal. Sim. E depois fui em outro local, que é na... Sim, também vi. No recinto de exposição. E lá estava um encontro também de uma galera da feira e eu encontrei o Eduardo. Um menino assim, ó, com uma educação que você não tem ideia. Nada contra você, Eduardo. Um abraço para você, mas é como outras pessoas. Enfim, cheguei lá e ele estava sentadinho. Israel levantou, me deu um abraço, me contou que foi na feira e fez um... Deixa eu até mostrar a próxima foto. Pode passar, pode passar, produção. Ele fez um teste lá no show florestal. Olha que gracinha. Show de bola, hein? Muito fofo, né? Quem mandou essa foto foi a mamãe dele, a Giselda. Giselda, obrigada pelo carinho. Obrigada por ter mandado. Um beijo para você e para todos do Santos Dumont 2. Andeja, senhorita, né? Ah, eu te convidei. Andeja. Você não quis ir? Vamos lá. Não quis ir, não. Eu estava lá na câmera trabalhando. Olha aí os caras, bicho. Pois é, olha que gracinha. Esses são os sobrinhos da Laís e Anne, que sempre estão aqui com a gente. Deixa eu pegar o nominho deles. Olha os caras aí, bicho. Esse é o Thomas e o Theo. Tem mais uma fotinha, pode passar a produção. Que é o Luan e o Nicolas. Então, olha, Laís, estava devendo um beijo para você. Desculpa a demora, a Laís já tinha mandado, eu pulei. Ela veio cobrar. Eu sei que ela veio, ela veio mesmo. Um beijo, Laís, está certinha, tem que vir cobrar mesmo. Próximo. Agora, TBT, você sabe quem é essa criança? Amador. Ah, você leu. É, Amador, 10 dias. Mas aqui, o ângulo que eu tenho aqui do telão aqui, eu não consigo ver. Só vejo assim que era uma criança, entendeu? Muito fofa, Gisela, obrigada, viu? Pelo TBT da Amador. Linda, linda, 10 dias, gente. Mande o seu TBT também. Vamos o próximo TBT? Vamos, não é TBT, essa é ao vivo. Ao vivo, né? É o Celso lá da Vila Piloto 5, tá? Ele mandou assim, ó, aqui é o Celso da Vila Piloto 5, tá? Nós. Tá bom, Celso. Quantas Vila Piloto existem? Cinco. Hum, aprendi. Cinco. Valeu, Celso. Celso, um abraço para você. Show. Aqui com a gente também, olha essa selfie. Boa. É o Marcelo. Ele falou assim que tá ligado na TV. Ô, Marcelo, manda o bairro aí pra gente mandar um abraço pro seu bairro, tá bom? Valeu. Um beijo pra você, obrigada aí pelo carinho e pela audiência. É nóis. Agora, olha o próximo TBT. Olha! Me mandaram, na verdade, quem mandou foi a Valéria aqui do bairro Vila Nova. Ela mandou assim, não faz muito tempo, mas tá valendo. Tá valendo. Foi o dia que ela foi sorteada. É isso mesmo, Valéria. Um pouco pratos aqui no grupo RCN. Beijo pra você, Valéria. Temos mais? Temos. Ó. Ó, esse é o Paulo, lá do Jardim Maristela. E aí, Paulo? Eu e minha esposa, Rosane, somos fãs de vocês. Assistimos todos os dias. Obrigada pelo carinho. Vocês. 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 Nós somos fãs de vocês. De vocês também. Como é o nome da esposa? Rosane. Rosane, um abraço pra você. Um abraço, Rosane. Pro Paulo também. Pro Paulo também. Todo mundo do Jardim Maristela. Isso aí. Agora aqui, lá do Paraná Pungá, eu quero mandar um abraço. Bombando, hein? Bombando, hein? Bombando. Quero mandar um abraço pro Márcio. Márcio, um abraço. É nóis, Márcio. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Fechado. Agora sim, um TBT, que é do Cidinho e da Silene. Ó. É no ano. Inauguração de uma praça, de uma das praças aqui de Três Lagoas. Aí tem, hein? Claro. Quando o cara chega com esse olhar aqui, irmão, na patroa, tem. Apaixonadíssimo. Ah, mas tem. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada. Que bom que vocês estão com a gente. Temos mais? Sim. Ó, aqui respeita. Olha essa família. Respeita. Ô, diretor. Zoom. Põe zoom. Aqui. Ah, moleque. Aí é de respeito, rapá. Parabéns. Aí, ó. É porque desde pequenininho já mostra o manto. Pode falar, Mari Verdana. Muito obrigada. Melhor selfie. Melhor selfie. Melhor selfie. Muito obrigada. Eu queria dizer que seria melhor se fosse corintiano, mas tudo bem. Melhor, melhor, melhor. É a família Cruz e eles estavam em Lagoa Santa, Goiás. Hum, legal. Já fui lá. A Caroline, do bairro do Jardim dos Ipês, ela tá mandando um beijo que tá nos ouvindo e nos assistindo. Beijo pra vocês. Beijo pra toda a família. E pra esse aqui, ó. São Paulino desde pequenininho. É isso aí. Respeita. Deixa eu ser corintiano. Tá vendo a criança como é linda? Sim. Criança linda, cheia de saúde. Pra quem você quer estragar a vida dela? Você é São Paulino. Com graças a Deus. É lindo também? Perfeito. Tá lá a polícia, o auxiliar, o auxiliar não, o oficial de justiça. Depois você manda a conta fatura pra mim, aí quero ver. Vai, vamos lá. Próxima. Próxima aqui. Olha. É a Amélia. Amélia, eu tava com saudade de você. Que olhar, olha esse olhar 43, esse bico desse animal cavalão. Não, olhar 43 brigando com ele, porque ele é cheio das gracinhas, né? Adorei essa selfie também. Amélia. Gente, é muito legal. Beijo pra você, viu? É lá do Jardim Eldorado. Beijo. Não perco o TVC por nada. Beijos, Mari Israel. Manda isso aí pro chefe. Vou mandar pro chefe. Manda pro chefe. Muito obrigada. Ó. Olha, olha a mensagem. Eu levando bronca da Mari ao vivo. Eu falo que as crianças são muito, assim, rápidas hoje em dia. Mandou assim, ó. Aqui é o Jonathan e eu tô indo pra escola general. Jonathan, boa aula pra você, tá bom? Ó, hein? Estuda, hein? Um beijo. Muito obrigada por mandar foto aqui pra tia Mari e pro tia Israel. Muito bem. Parabéns. Próxima. Aqui é mais um TBT do Cidinho e da Silene. Cidinho, tô adorando seus TBTs. Pode mandar mais na próxima quinta-feira, viu? De duas, uma. Ah. De duas, uma. Com conhecimento de causa. Ou o Cidinho aprontou e tá querendo fazer uma moral com a patroa. Aham. Ou hoje ele tá querendo... Sair pra jantar. Com a patroa. Com certeza. Leva ela pra jantar. Cidinho, comenta. Manda um WhatsApp aqui pra mim que eu vou fazer aquela moral pra abrir, fazer o meio de campo aí, eu e a Mari, pra fechar a noite com chave de ouro. Beleza, meu irmão? Cidinho, um beijo pra você. Pra Silene também. Ah, e brincadeiras à parte, tá bom, Cidinho? Brincadeira. Agora vamos com o nosso TBT? Nosso TBT. Pode colocar a produção, o meu. Meu primeiro dia de TVC. Ah, ei! Completou um ano aqui na frente das câmeras no TVC. Agora eu também selecionei o meu TBT. Só quero ver. O meu TBT. Gente, semana passada, dia 17. Eu lembro como se fosse ontem. Foi ontem. Israel. Essa menininha aqui, formada em administração, convidei ela pra fazer uma participação, justamente pra gente ficar nessa brincadeira, pra quebrar o jornal. Não tenho medo. Que medo, o quê? Vem. E aqui, completando um ano. E hoje é que estou brigando com Israel. Mandando no TVC. Coloca o meu TBT. Sintonia, sintonia. Muita sintonia aqui. Inclusive, essa foto, 27 de maio de 2021. Estamos um dia a frente. Um dia a frente. Mas, o que também já está celebrando aí o TBT, meu e da Mari Verdana. Um dia atrás, na verdade, porque hoje é 26, né? É. Tudo bem, vamos lá. Entendi. Mari, quero dizer pra você que nesse um ano, você está completando agora no meio de maio. Para que eu choro. Eu quero falar assim, você simplesmente arrasou. Muito obrigada. Simplesmente conquistou o que realmente era o objetivo. Que é a audiência de vocês aí, de Três Lagos, de toda a região. Então, quando eu fico muito feliz, realmente eu fico muito feliz quando a Mari volta e ela fala Ah, eu conheci fulano, eu conheci beltrano, eu conheci ciclano. Tirou foto comigo. E justamente ela veio tirar um pouco desse peso do TVC Agora, de telejornal, para deixar um programa mais divertido. Porque estamos ao vivo no Hora do Almoço, mas também tem a reprise. E a gente queria fazer uma coisa diferente no horário do almoço. E a Mari veio justamente para somar e ela conseguiu atingir a meta, conquistar o coração de vocês e principalmente conquistar o meu, porque hoje a gente faz essa dupla incrível. Ai, quase chorei. Por que você faz isso comigo no ao vivo, véi? Minha amiga Mari, minha amiga Mari. Obrigada a você pelo espaço e tudo que eu sou hoje. É grato a você e todos aqui do Grupo RCN. Daqui a pouco é mais. Vamos ver o intervalo. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test-drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. O mês não acabou e a mistura zerou? A Semana da Grana voltou! Por apenas R$ 5,00, o MSCAP está sorteando R$ 120.000,00 só no quarto sorteio. E tem mais! Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5.000,00 em cada. No Supergiro, R$ 20.000,00 de R$ 1.000,00. E no quarto sorteio, R$ 120.000,00. Isso mesmo, R$ 120.000,00 de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 109,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, imagens da Avenida Baldomero Leituga, 27 graus. Já falamos da previsão do tempo e principalmente das condições críticas da umidade relativa do ar, principalmente neste horário do almoço. Então, atenção aí aos nossos vovôs, vovós e que as crianças ingerirem bastante líquido. Uma mulher que caminhava por uma rua no bairro Carandá, na região oeste de Três Lagos, acabou sendo esfaqueada por um ladrão durante uma tentativa de assalto. Alfredo Neto. Na tarde de ontem, quarta-feira, uma mulher de 26 anos caminhava pela rua Abílio Siqueira Campos, no bairro Jardim Carandá, zona oeste de Três Lagos, quando foi abordada por um ladrão. O homem armado com uma faca anunciou o assalto e exigiu o celular e a carteira da vítima. A mulher contou que teria saído para ir na casa de uma colega e que não estaria carregando nada de valor. E conformado com isso, o ladrão passou a revistar a mulher. Não encontrando o celular nem a carteira para roubar, o ladrão começou a agredir a mulher e falar vários palavrões para ela, como se fosse culpa dela não ter nada o que ele roubar. Depois de agredir a mulher, o ladrão saiu correndo. A vítima, assustada, tentou correr pedindo por socorro e não percebeu que estava esfaqueada. A mulher, que estava ensanguentada, recebeu ajuda de populares que chamaram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levou a vítima para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Na UPA, a Polícia Militar foi chamada e, em conversa com a vítima, descobriram que a mulher teria recebido três golpes de faca, duas no ombro esquerdo e uma no bispe esquerdo. A mulher está fora de perigo, em observação médica, e após receber os pontos, alta para poder se recuperar em casa e, assim que melhorar, prestar depoimento na terceira delegacia de Polícia Civil. Informações sobre a característica do bandido não foram divulgadas. A SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, e também a terceira DP, já estão no caso para tentar descobrir quem é esse marginal e levá-lo para trás das grades, antes que ele faça outra vítima a qual ele tente roubar e, é claro, não encontre o que levar do trabalhador, do cidadão de bem. Ei, gente, Três Lagoas, hein? Está difícil, hein? Pensou? Meu Deus do céu! Mudar de assunto, porque agora vamos falar de coisa boa. A Atodimo está completando 39 anos, são 39 anos ofertando os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Atodimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Atodimo. Você pode, sim, parcelar em até 15 vezes sem juros. E na Atodimo, o seu limite pode ser até 3 vezes maior. Imperdível, não é? Houve só essas ofertas de aniversário, porcelanato portinário 80x80, retificado, R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Agrato Inox de Vidro, R$ 1.499,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Atodimo, preste atenção. Basta procurar uma equipe de vendas da loja, solicitar o seu cartão, porque a análise, gente, é rápida e você pode comprar na hora. Aniversário do Atodimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Que bacana, hein? Ó, no próximo bloco, vem aí, RCN Sports. Vamos falar de xadrez, a seletiva e campeonato de jiu-jitsu. O mestre Tatu já está aqui comigo. E aí E aí Fecha Nesto Odimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros, no cartão Todimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100 milímetros... E aí